Outra vez que eu aprendi ganhado quanto eu treino, velho, eu não vou chegar. A história do mundo. O Will aqui, toda vez que começava a ficar na cidade, ele começava a ficar ali em mão. E aí o vídeo já tem problema. Aí tu perdia, ó, quando você conseguiu escapar, depois eu consegui combinar que a gente conseguia começar a melhorar com o pegado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. A gente vai pegar aqui essa parte que a gente tá pegando, deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Qual que é a parte que você tá falando aí? Tipo, por exemplo, ele grampeou uma mão minha pra eu começar a defender, eu já sei que eu vou perder essa pegada. Aí eu troco ela pra cá, voando. Mais uma vez tão bom pra lá, isso é interessante, deixa eu ver aí. Olha o que ele tá fazendo aqui, ó. Bem legal. Porque nesse lugar, ele tem que defender a mão de estrangulamento, correto? É, aqui eu e eu fui minutinho, certo? Mas aí começou a bloquear, aí eu comecei a trocar pra cá. Ó, interessante, já tá com a posição. É, aí aqui, ó, eu já tava fazendo essa de pé pra passar por cima da cabeça e sentar. Exatamente. Só que depois o Edinho começou a dar com o bariope, caiu pra lá e marcou primeiro. Ahn... Aí a gente estudou e veio caindo pra cá, e eu consegui trocar, porque será que foi de mão. Agora a gente já tava rodando. Perfeito, perfeito. Vou te mostrar o negócio pra ele não pular. Tá bom, ó. Eu tô aqui, ó. Se eu tô aqui, a primeira coisa que você vai fazer é fazer isso aqui, ó. Essa pedra é pra cá, ó. Pula, por favor. Pula. 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 as histórias que vocês contem, de quando a gente treinava o São Carlos, o quanto você se dedicava aos treinamentos, mas também se dedicava aos alunos e de repente eu tenho que ter essa sorte de começar a te discutir, por isso que as coisas acontecendo muito rápido com o seu amigo, pelo fato de você cobrar tanto a gente, muitas vezes a gente achar que essa cobrança era exagerada e estava pegando no pé, mas quando a gente tinha uma maturidade, a gente entende que essa cobrança era exigente do nosso bem, você queria extrair realmente o que a gente tinha de melhor, então essa história, como sempre, eu tenho a possibilidade para que a tua, assim como a tua imagem e a tua pessoa, vai ser sempre muito importante, talvez a mais importante na minha carreira, que seja importante também para os alunos que eles saibam do Jiu Jitsu ensino, que todo esse sucesso que eu tive no esporte foi aí graças a você principalmente, obviamente o Fábio que eu escrevi, mas eu acho que é importante isso, a gente, dessa maneira que o legado das pessoas fica com o portal, independente de quantos anos passam, a gente passar essa história para frente, mostrar essa importância e essa gratidão para as pessoas que nos ajudaram, então você sabe disso, já falei isso um milhão de preço também, mas vou falar também sempre, porque eu acho que a gratidão faz mais bem para quem exerce ela, para quem não tem a gratidão para alguém, porque para alguém que recebe, então eu vou passar aqui a agradecer, eu acho que é importante, eu falo isso também sempre no momento aqui, para vocês que estão sabendo disso e eu acho que é, é o que torna a minha história vitoriosa, não os tipos que eu gostei, embora eu seja extremamente orgulhoso, não porque eu não sei ficar aqui hoje, porque eu mando um pouco publicado e falar também, mas é olhar para trás e saber o que tem uma história reta, que eu tenho a gratidão para as pessoas que me ajudaram, não quando o Lange já era campeão, mas quando o Lange, eu não sabia nada, eu não sabia nada, eu não sabia do que o Lange e o Lange, eu sou o Lange, É horrível quanto eu treino, velho, eu não vou chegar, mas a história não muda.